Bem-vindos ao Chocolente, vou apresentar a vocês o quarto trufa. Aqui nós temos uma decoração romântica. Fala galera, estamos aqui na grande inauguração do novo hotel de Gramado, que é o primeiro hotel temático, tema de chocolate. Olha a tela aí, ó. Trazendo conteúdos aí pra vocês, pessoal, pra vocês ficarem por dentro, né, do que que tá acontecendo em Gramado, como é que tá, como é que tá funcionando, como é que tá acontecendo, e a gente tá aqui pra te mostrar, né, junto com os nossos amigos influenciadores, jornalistas, da comunicação, pessoal da mídia. Também tá aí a Record, pessoal, vocês estão aqui também com a gente, os conteúdos que a gente tá procurando trazer de forma mais abrangente, Gramado funcionando, acontecendo, então, ó, vem com a gente pra gente ver como é que tá aqui, ó. Então tá acontecendo aí, pessoal, olha aqui, ó, o pessoal já tá aqui, ó, de boa, colocando aquela ideia, conversando aí, os nossos amigos, colocando aí esse banquete ou barulhada com os contatos, e vocês estão aqui com a gente. E eu tô trazendo vocês pra cá, né, não tá sendo ao vivo nesse momento, enquanto a... da nossa programação, mas tá aqui, ó. Se sentam aqui, então, com a gente, vocês estão sempre, sempre sendo convidados, e tá tendo aqui a Orgostra Jovem de Gramado, e a gente vai trazer aqui, ó, no YouTube pra vocês, e olha aqui, gente, ó, pra vocês acompanharem aqui como é que tá acontecendo, galera. Tanto de outros empresários aqui, empreendedores, jovens, porque é dessa forma que Gramado continua sendo a referência do turismo brasileiro, continua sendo o modelo pra quem quer investir no turismo. o momento que Gramado foi declarado como a capital brasileira, chocolate e artesanal. E ter, então, um espaço dedicado, né, temático ao chocolate. Como é bom, como a gente fica feliz de ver pessoas como vocês, acreditando em Gramado e agregando mais valor aí na Gramado. Isso é um comunicado especial aos investidores de Gramado, porque Gramado foi privilegiada dentre os projetos da Universal, e ela será a única cidade no Brasil, junto a São Paulo, que terá o Templo de Salomão. E o daqui, muito mais próximo das medidas e da orientação bíblica, porque o tamanho do Templo de Salomão e Gramado vai acompanhar a estrutura de engenharia arquitetônica do primeiro templo construído em Jerusalém. Essa é uma coisa linda. A importância de trazer a Deus pra qualquer um dos seus projetos. E eu estava até lendo, antes de vir pra cá, uma passagem muito gloriosa, que diz assim, Vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem dos entendidos o favor, nem dos inteligentes a riqueza. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. O que a Bíblia quer dizer com isso? Se você tem tempo, estrutura física, mental e, acima de tudo, econômica, pra bancar uma faculdade, uma pós, um MBA, um PAD, e eu falo isso no alto do conhecimento de alguém que não viveu a vida inteira no Brasil, eu estou na obra de Deus há 35 anos com passagens missionárias em mais de 30 países, morando nos Estados Unidos, e eu digo pra vocês, é fato, se a gente não coloca ele no controle de tudo, a gente até conquista. Uma pessoa muito talentosa, muito capaz, não tenha dúvida, ela vai conquistar. Como impedir uma pessoa que é talentosa de conquistar? Mas a graça não é chegar no topo, é chegar e ficar. É como casar. Casar é fácil. O difícil é ficar casado. Enquanto a isso, eu posso falar, porque eu estou com a mesma mulher há 34 anos, então, eu tenho autoridade pra falar do assunto. Esse é o Broma Cacau. É, ele que é o fruto que dá o chocolate. O cacau. Hum, muito bem. E esse meu amigo aqui, ó, tem um oi para ele? Oi, pingou! O nome dele é Elvis. Elvis, isso mesmo. Fale com eles, dê tchauzinho. Ele disse que é um prazer conhecê-los aqui, não é mesmo? Ah, outra coisa. Sim, nós escolhemos nos instalar aqui e proporcionar às pessoas uma experiência única. É, sim. Possibilitar às pessoas que elas possam viver um momento único, mágico. Isso, isso mesmo. Não é mesmo, pingou. Mas esse sonho, eu não realizei sozinho, não. Não, eu me movimentei. Oh, movimentei. Eu e uma grande amiga, Sara, pra realizá-lo. Um castelo. Um castelo de chocolate. Chocolentei. Chocolentei. Ah, e é hoje. Hoje, exatamente hoje. O dia tão esperado. Ah, eu vou entregar a chave pra minha amiga. E eu tenho muita alegria de apresentar para vocês, a minha amiga, Sara. Olá. É um prazer recebê-los. Pode entrar. Venham ver. O meu sonho aqui, se realizar um lugar que inspira a todos a sonhar, caminhar. E por esse desenho tão real, pisar, é um prazer ter vocês no meu novo lar. Imaginar, ir atrás, ver um grande castelo se formar. Podem sentir chocolate em todo lugar. Cheiro doce pelo ar e memórias a criar. É tão bom ver meu sonho finalmente se concretizar. Naquilo e para o final. É tão bom ver meu sonho finalmente. É tão bom ver meu sonho. Confiar no ar e memórias a criar. Tô muito emocionada. Calma, Téu. Ah, o Téu Pingo se emocionou. Sim. E vocês, pessoal? Vocês têm se movimentado em busca dos sonhos de vocês? Tem? Ah, é isso aí. Mas eu quero ouvir sim. Tenho sim. Sara, deixa eu pegar o presente para você agora. Aqui está, Sara. A chave do nosso castelo. E juntos nós realizamos esse sonho. Nossa, Téu. Ela é linda. Ela é linda. O nosso sonho se realizou. Isso. Um castelo de chocolate. Muito bem. Me dá um abraço. E temos muitas coisas para fazer. Eu vou te apresentar cada cantinho do nosso sonho. Vamos. Vamos fazer fotos. Vamos com o Pingo. Vamos. Vamos ali. Bem-vindos ao Chocoland. Eu vou apresentar a vocês o quarto trufa. Aqui nós temos uma decoração romântica, né? Já foi colocado para que os nossos Chocolobers já tenham uma noção do que serão as surpresas para os nossos casais apaixonados. Também esse quarto nós podemos acomodar até quatro Chocolobers. Um casal, né? Ou dois adultos com dois filhos até 12 anos. Inclusive eles terão que vir até o quarto deles e procurar a cama secreta, né? Nós desenvolvemos uma experiência onde nossos pequenos Chocolobers terão que procurar a cama deles. Olha que legal. E quando encontrarem, o Pingo vai estar aguardando com uma mensagem. Oi, eu sou o Pingo. Você acaba de achar a cama secreta. Parabéns. Todos os detalhes, inclusive eu gosto de expor aos nossos Chocolobers que eles vão dormir em uma obra de arte, né? Porque visivelmente nós temos aqui cinco obras de arte. Todas as cabeceiras, a parte do chocolate foram entalhadas à mão. Todas são parecidas, porém nenhuma é igual. Tem essa parte do chocolate derretido. Esse quarto, qual o nome dele? Esse é o Trufa. Trufa. Chocolate ao leite, né? O papel de parede exclusivamente é desenhado pelo Zeca. E cada quarto é diferente um do outro. Podem ver os detalhes, principalmente trabalhados com a xícara e com o cacau. Também deixar... Aqui nós temos colocado aos nossos queridos Chocolobers que nos assistem os baús, né? Aqui nós teremos surpresas para os nossos Chocolobers. Alguns pacotes de surpresa do papai e da mamãe para os filhos, dos casais apaixonados para os seus amantes e amados. Muito legal, né? Então, tudo desenvolvido para isso. E aqui também tem uma partezinha aqui, quem tiver com notebook, né? Isso é alguma coisa. Muito bem pensado. Tomada, né? Nosso sistema de Wi-Fi e também televisores. Tudo de primeira geração. Canais à vontade para os nossos hóspedes. Nós temos Promcast. Os detalhes, ele... Cada lugar é pensado, né? Inclusive, nós tivemos o trabalho de plotar nossos cofres para que eles conversassem com o quarto, né? Os Frigobars também, em cada apartamento, tem sua cor. Cara, olha isso. Esse Frigobar, o retrô, o Frigobar retrô aí. E aqui nós temos nosso banheiro. Eu brinco com o chuteiro gigante, né? Enquanto que está tendo som, então, para que vocês possam se ambientar aqui, pessoal. Eu vou caminhar por aqui, para vocês irem conhecendo. E aí está tendo também o chocolate, a gente aos montes. É orgânico. Cacau está aqui também, gente. Cacau está aqui. E aí, vamos continuar andando para mostrar mais para vocês, do lado exato. Eu vou ampliar mais para ficar melhor, para vocês verem melhor. Se você curte esse tipo de vídeo, se você gosta de saber como é que está acontecendo o gramado, vem conhecer a gente, vamos trocar ideia. A gente também tem o Mundo Gramado Podcast, tá bom, pessoal? O Podcast Gramado é nosso. E o que eu digo que é nosso? Não é meu. É nosso. A gente ajuda a construir gramado. Gramado funcionando, Gramado acontecendo. Você acompanha aqui com a gente. Eu acesso aqui. Um grande abraço. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.